Candidato de soberania de negócio Priscila Ramos como Scherner, que nem que o pai Candidato de número 35, Diego Bonfim, como Príncipe Alidia, Aladim Dizelip, como Champion! Dizelip, como Champion! Magnarov Dizelip, Don Braz, Bruno Sábulo, Galdinaro Candidato de número 38, Fabrício Toma Ralph Jones, que fica mais. Candidato de número 39, Littiane Toma Marine, de Leia. Candidato de número 40, Bianca, como você entende, nada te pudei. Candidato de número 40, Bianca, como você entende, nada te pudei. Candidato de número 40, Bianca, como você entende, nada te pudei. Música Ficaram ele no lugar errado, eu... Salsicha de frio Música Mágaras Close Reign Mas demorou pra ficar bom Música 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 Com isso que cerramos a carreira.